É, gente, eu não sei o que eu faço, juro, eu tô perdida. Eu vou até tomar um copo de água porque a situação tá complicada dessa vez. Gente, seguinte, pra quem ganhou nesse vídeo de paraquedas e não tá entendendo nada do que tá acontecendo, eu vou explicar pra vocês. Tem duas pessoas no meu pé. Como assim, Letícia? Duas pessoas no meu pé. Tem duas pessoas gostando de mim e eu tô sem aonde correr. Eu não sei o que eu faço. A primeira pessoa é o Vinícius, que todo mundo conhece, que todo mundo, tipo, a gente, tudo. Só que assim, eu e o Vinícius, a gente tá muito distante. Tipo assim, como assim, Letícia, distante? Você não foi viajar pra fazer uma surpresa pra ele? Sim, eu fui. Só que aí, nessa viagem de formatura, eu vi ele beijando umas meninas aí. Só que aí eu não falei nada, eu fiquei no meu canto, fiquei quietinha e eu beijei. Beijou na minha frente. Beijou na minha frente. Diz as meninas, as gêmeas, que tem vídeo, tem foto, porque ele fez uma live. E eu não sei de nada, eu não vi provas, não vi nada. Mas assim, eu quero ver depois pra concordar e conversar com ele. Enquanto isso, não tem nada. E outra pessoa, tem outra pessoa gostando de mim, que eu tô ficando nessa casa, gente. Essa casa aqui é da pessoa que tá gostando de mim. E essa pessoa me trata tão bem, tipo assim, me trata como uma princesa, assim, sabe? Tipo assim, é muito gostoso essa sensação, assim, sabe? Tipo, me trata tão bem, tipo, me olha, tipo assim, no meu cabelo. Tipo, me olha, tipo, muito apaixonada. Tipo, muito apaixonada mesmo. Tipo assim, eu fico, tipo, caramba, esse é incrível. E ele me olha de um jeito que eu fico, caramba, que lindo, tipo, perfeito. E eu fico, tipo, sem reação e eu não quero tratar ele muito mal. Porque eu sei que ele tá sentindo muita coisa por mim, tipo, muito forte, entendeu? Então eu tenho medo de machucar ele, porque tem a questão do vinho. E realmente eu não quero machucar ninguém, ninguém, ninguém. Assim, eu quero tratar todo mundo bem. Só que isso tá me machucando ao mesmo tempo. Tipo, me machucando muito, porque eu não quero machucar ninguém. E quem me acaba me machucando sou eu. E eu não sei o que eu faço, cara, porque realmente tem duas pessoas gostando de mim. Não sei se o que ele tá gostando, não sei. Não sei de nada do Vinícius. Mas assim, esse tal de Henrique, que é doido dessa casa aqui, tá me tratando muito bem. E eu sei, eu tô sentindo que ele tá gostando de mim. E eu não quero, tipo, machucar ninguém, entende? E eu só preciso de mim e tapofar com alguém. Sabe aquela fase que você não tem pra quem correr, pra quem contar essa coisa? Essa fofoca, vamos dizer assim, fofoca? Eu tô assim agora. Então eu gosto de chegar na Vivian. Porque a Vivian, eu tenho muita intimidade com ela. Eu vou chegar na Vivian agora e contar pra ela. Porque, cara, eu preciso de um conselho de amiga, né? Nessa situação, eu preciso de conselho de uma amiga. Senão eu tô lascada. Eu tô lascada total. Então eu vou tomar toda essa água e vou conversar com a Vivian. Espero que ela me entenda. Senão eu vou estar ferrada. Eu vou estar muito ferrada. Tipo assim, muito ferrada mesmo. Tipo, eu quero um conselho muito bom. Porque lascou aqui. Lascou aqui. Lascou aqui, tá? É, gente. Agora chegou a hora de contar pra Vivian. Tudo que tá acontecendo. Porque se não, lascou. Porque, mano, eu quero um conselho muito bom. Quando tem duas pessoas que gostam de mim, cara. Meu Deus, tá? Vamos lá. Ai, nossa, que bom que você tá aqui. Vivian, do céu. Eu preciso muito, muito, muito conversar com você. Tipo assim, é uma coisa muito urgente. Sério, uma coisa muito urgente. Eu preciso da sua ajuda. Ajuda, ajuda, ajuda. Vivian, é o seguinte. Ó, escuta. Não, não, não. Fica quieta. Escuta. Só escuta, só escuta, só escuta. Tá bom, tô escutando. Vivian, você não sabe o que tá acontecendo. Ó, escuta, escuta. Tô escutando, não. Deixa eu falar. Mas antes de eu te escutar... Não, 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 não. Deixa eu falar. Escuta, caramba. Tô falando que você escutar, você vai falar alguma coisa que você gosta de mim. Tá, depois eu vou falar que você se arrependeu. Então conta, tá? Tá, é o seguinte. Tem duas pessoas gostando de mim. Eu tô te contando, porque, tipo assim, você é a pessoa que eu mais confio, então eu tô te contando isso, porque eu quero um conselho seu, porque você tem mais ideias, muitas boas. Tem duas pessoas, duas pessoas, que é o Vini, né, que todo mundo conhece. Aham. E o Henrique. O estranho. O estranho. Tipo assim, ele nunca falou que gosta de mim, mas sabe aquela sensação que você sente? Pode falar. Fala. Eu vejo, assim, que a Elitia olha um pouco diferente. Então, isso que eu falei pra galera. Eu ia até conversar, assim, que, tipo, acho que vocês, né... Combina. Combina, sim. Combina. E eu descobri umas coisas do Vini, que ele beijou umas meninas lá, sabia? É, eu também fiquei sabendo. É, eu fiquei sabendo disso. Mas vocês não têm nada, né, também? Tipo assim, a Elitia não teve nada. É. Tipo assim... Vocês nem namorou, né? A Elitia nunca namorou. Ele me enrolou seis meses. É. Me enrolou seis meses. É verdade. Tipo assim, aquilo anda, talvez. É. E também nunca é cedo demais pra um novo amor, né? Exatamente, amiga. Não é uma coisa... Tá. É uma coisa muito... E aí, o que você vai fazer? Então, eu não sei o que eu faço. Porque eu tô aqui conversando com você pra eu saber o que eu faço, porque realmente eu não sei. Sabe aquela situação de perdida? É, eu tô com a gente desgostando. Eu já passei por isso. Eu já tive duas pessoas gostando de mim. Só que eu gostava de uma e a outra eu não gostava tanto, que é a pessoa que gostava de mim. Meu Deus! Que confusão. Tá, era uma confusão danada. Só sei que os dois brigaram. Teve mó tureta aí. Ai, por favor. Mas assim, você tem que colocar na balança. Tipo, você gosta mais do Henrique ou do Vini? Eu sei que... Então, vamos fazer a balança. Segura aqui a câmera. É o seguinte. O Vini e Henrique. O Henrique, ele tá fazendo tudo por mim. Meu olho tem jeito muito fofo. É, ele tá ajudando. Ele deixou a gente ficar aqui na casa. Exato! Apesar de eu não ter querido muito, mas... Para, amiga. Ele foi muito bonzinho. Vou pensar que ele foi muito bonzinho. Um dia, um dia, a minha casa ficou sem energia. Ele foi lá na minha casa. Quem foi? O Henrique. Foi nesse dia que eu conheci ele. Aham. E o Vini... Ó, vamos contar do Vini. A gente foi pra formatura, na Infloripa. Uhum. E eu fui pra fazer uma surpresa pra ele. Só que no dia seguinte, ele ficou com outra menina. Eu acho que a surpresa não deu muito certo. Ele não gostou muito mal. Eu acho que eu não gostou muito mal. Ele ficava numa viagem de formatura, né, amiga? Também não dava pra esperar muito dele, já que vocês não estão namorando. É, espero ver se eu posso dar certo nisso. Mas eu tenho certeza absoluta que ele vai se arrepender. Você escreve o que eu tô falando. Não. Se arrepende, porque, tipo assim, trocou o amor por um momento. É a frase que eu mais escuto na minha vida. Exatamente. Então, eu acho que um dia ele vai se arrepender. Não sei. Eu acho, assim, eu só acho que às vezes você pode estar perdendo o amor da sua vida engatado no que é passado, igual o Vini, né? Você tem que deixar a gente que acontecer naturalmente. Então, pode ser. E dá... Porque, ó, você falou que ele é bonzinho, ele te olha de um jeito diferente, ele foi na tua casa lá. Acho que você tem que dar uma chance pra ele. Eu acho que eu vou... Eu, tipo assim, realmente eu vou deixar as coisas e naturalmente... E outra, né, sei lá. Acho que vocês combinam. Bom saber disso, né? É, porque assim, é bom saber de uma... Tipo, uma melhor amiga, tá? Tipo, é muito bom. Melhor amiga? É a melhor amiga. É, cara. Mas, enfim. Eu vou dar uma chance com esse Henrique. Eu vou dar uma chance. Eu vou deixar as coisas agir naturalmente. Eu vou deixar fluido. Vitória, pera aí. Um minuto, Vitória. Um minuto, um minuto. É sério, eu tô conversando com ela rapidão. O que é que você me chama? Vitória, cara. Não, eu sou a Vivian. Continuando. Você esqueceu a sua toalha molhada. Eu tentei te avisar. Que? Calma, calma, calma. O que que você... Deixa eu falar, Letícia. Você esqueceu a sua toalha lá em cima da cama. Tem como você tirar? Calma, você... Eu tentei te avisar. Calma, você... 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 Você é a Vivian. Só não. Puta merda, eu fiz uma cagada do caramba agora. Eu acho que eu caguei no coquinho. Tem como cagar no coquinho? Eu acho que tem. É, tem como cagar no coquinho. Agora, cagar no coquinho eu nunca vi, não. O que que foi que você estava falando aí? Mano, você sabe que eu vou... Eu te convidaria uma mulher amiga, né? Sim, eu também. E eu não curto muito, irmã. Você sabe, né? Eu sei. Vocês são meio tretadas. Eu não sei porquê, né? Eu acho que é ciúme, né? Ih, tá, 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 tá. Eu falei uma coisa que eu não podia falar pra ela. Que seria pra você. Eu confundi as pessoas. Puta merda, fodeu. Letícia, o que que você falou, Letícia? Eu falei coisa que era pra você saber e não ela saber. Então me conta agora. Não, depois eu te conto. Nossa, agora eu tenho que mentir pra ela que eu inventei uma coisa dessa. Eu tenho que prestar um pano primeiro. Meu Deus, eu acho que eu fiz uma cagada. Meu Deus, fio, fio.